Se eu te perguntasse se o MST invade ou ocupa terras, o que você responderia? Já adianto que não são a mesma coisa e eu te explico porquê. O MST existe há 39 anos e é um dos principais movimentos de luta pelo direito à terra no Brasil. O Brasil é um dos lugares com maior concentração de terras do mundo. Apenas 1% dos proprietários controlam quase metade de toda a área rural do país. Essa desigualdade remonta ao período da colonização portuguesa existente até os dias atuais, em que a classe dominante detém a posse da maior parte do espaço agrário brasileiro, onde predomina o agronegócio. Este modelo se define pela produção em larga escala de commodities voltadas para a exportação e se caracteriza pelo uso de agrotóxicos que envenenam alimentos, contaminam recursos naturais e destroem áreas de preservação ambiental. Ou seja, enquanto o agro amplia seu território, inclusive com a invasão de terras públicas e indígenas e aumenta o lucro dos latifundiários, a agricultura familiar, que responde pela maior parte da produção de alimentos diversos que chegam até a sua mesa, perde campos de cultivo e postos de trabalho. E é aí que entram os movimentos de luta por reforma agrária, dentre eles o MST. Para conquistar um pedaço de chão, os trabalhadores precisam, primeiro, ocupar propriedades que não cumprem sua função social. Não é o quintal da sua casa nem o seu lote sujo de marco, mas latifúndio irregular, ocioso, que degrada o meio ambiente, o trabalho escravo ou que não produz. Portanto, não é uma invasão, porque são áreas que não estão sendo utilizadas com a finalidade que deveriam. E pela Constituição, devem ser desapropriadas. Fazer essa separação é importante porque, mesmo depois de ocupadas, essas famílias precisam enfrentar a justiça burguesa e o sensacionalismo midiático que pintam esses trabalhadores como baderneiros, invasores, quando, na verdade, estão transformando terras improdutivas, irregulares e griladas em território de agroecologia, cooperação, geração de renda, distribuição de alimentos saudáveis para a população. E aí, entendeu a diferença?